Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco de uma cerimônia de inauguração da nova superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. O presidente falou do importante papel do órgão na segurança das estradas e no combate ao contrabando e ao crime organizado. Segundo Bolsonaro, o governo está trabalhando para ampliar o efetivo de policiais com a abertura de novas vagas para a PRF até o início do ano que vem. A nossa Polícia Rodoviária Federal, ela realmente nos orgulha a todos. As suas operações cada vez mais são minuciosamente preparadas e os meios aos poucos vão chegando de modo que o próprio PRF se orgulha de ter uma polícia preparada dessa maneira. Como um primeiro ato do jovem diretor-geral, o Sr. Ágio, em Brasília, foi o reaproveitamento de 600 concursados, que serão formados agora em novembro. Espero poder estar presente lá em Santa Catarina para cumprimentá-los por esse momento. Bem como o Ágio trouxe para nós a necessidade de mais PRFs e já está bastante avançada a conversa com a economia, de modo que duas mil novas vagas possam ser abertas no final desse ano, começo do ano que vem. Isso é sangue novo na PRF. Isso é meios para que vocês possam melhor trabalhar e ajudar no tocante à segurança pública em nosso país. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve hoje na cidade de Poconé, em Mato Grosso, para acompanhar de perto o trabalho de combate às queimadas no Pantanal. As ações do governo federal se concentram em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde o fogo continua consumindo a vegetação. Só em setembro, até o dia 23, foram registrados mais de 6 mil focos de incêndio na região. O trabalho do governo para apagar o fogo começou há mais de um mês e conta com o auxílio de aeronaves, barcos e centenas de brigadistas do IBAMA e do ICMBio, além das Forças Armadas. E esse efetivo, fundamental no combate aos incêndios, aumentou, segundo o ministro. Estamos aqui acompanhando o trabalho dos brigadistas do IBAMA e do ICMBio, aqui no Pantanal do Mato Grosso, próximo à cidade de Poconé. Um trabalho difícil e requer técnica, perseverança, e os nossos brigadistas trabalhando fortemente, com muita garra, para acabar com esses incêndios. Então, as aeronaves também aqui, viaturas e centenas de brigadistas do governo federal, junto às Forças Armadas e também com a ajuda do Corpo de Bombeiros do estado do Mato Grosso. Microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte vão poder contar com mais um programa emergencial de crédito neste momento de pandemia. O recurso para socorrer os empresários foi liberado hoje. A repórter Selma Dias tem os detalhes. 10 bilhões de reais serão liberados em forma de empréstimos a microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte. As instituições financeiras devem usar como garantia os valores a receber das vendas feitas por meio de máquinas de cartões. Cada empresa poderá ter acesso a até 50 mil reais, com juros de 6% ao ano. O recurso virá da abertura do crédito extraordinário, autorizado hoje pelo governo com a publicação de uma medida provisória. A liberação faz parte do programa emergencial de acesso a crédito, chamado também de PEAC Maquininhas, sancionado no mês passado pelo presidente Jair Bolsonaro. Selma Dias, para o governo agora. O caça Gripen, da Força Aérea Brasileira, fez agora há pouco o seu primeiro voo em território nacional. A aeronave saiu do aeroporto de Navegantes, no estado de Santa Catarina, com destino a Gavião Peixoto, em São Paulo. O Gripen F-39E foi fabricado na Suécia e integra o programa de renovação da frota de caças da Força Aérea e está em fase de testes. A assinatura do contrato para a produção dos aviões foi realizada em 2014 e prevê a produção de 36 aeronaves, treinamento de pessoal e transferência de tecnologia. As primeiras unidades para utilização em operações da Força Aérea devem ser entregues no fim do ano que vem. A gente fica por aqui. Você continua bem informado, seguindo as nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Nos vemos amanhã. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho